Senhor presidente, novos vereadores, querida assistência, imprensa, vereador Celso da Mora, então, depois você fala, meu nobre amigo. Meus amigos, então, várias falas que aconteceram aqui, não digo nem discurso, agradeço também as falas do vereador Misael, dos demais, o que eu vejo é o seguinte, até não iria usar a tribuna, mas eu acho que é importante nós só falarmos o seguinte, trabalhamos firmes, as demandas são inúmeras, cada um está visitando da sua forma, do seu jeito, mas está visitando as demandas de Cascavel, uma cidade de 330 mil habitantes, é muito grande, a cidade não é pequena, ela cresce todos os dias, independente do poder público. Quando nós fizemos aqui algumas audiências públicas, volto até, inclusive, a salientar a questão do mercado 24 horas aberto, nós, de forma alguma, colocamos aquela situação que o pessoal trabalhar de uma maneira de exaustão, todos os dias, 24 horas, nem festa pode ser feita 24 horas por dia, a pessoa ter o lazer 24 horas por dia. Mas veja bem, geração de empregos, fomentar a economia, o desemprego enorme que acontece no país inteiro, praticamente 12 milhões de desempregados, todos os dias, mesmo com grande formação, a oportunidade. Então, eu vejo o seguinte, eu sei que as demandas de escola, do asfalto, no esporte, na cultura, onde eu quero chegar agora, na mudança, então, da pasta que teve agora o Executivo, com o Ricardo agora, o Ricardo Bulgarelli assumindo a Secretaria de Cultura e Esporte, eu vejo o seguinte, tem uma missão grandiosa, e também que não é fácil. O que nós temos que fazer? Ajudar a construir, ajudar o esporte de Cascavel, ajudar a cultura da cidade de Cascavel. De que maneira? Dando suporte, o Executivo dando suporte, os vereadores dando suporte, a comunidade, os técnicos, os atletas, os deputados estaduais e federais, trazendo verba, recursos, para que nós possamos implementar, realmente, as demandas existentes nessas pastas. Então, meus amigos, novamente, eu só vou colocar, sem egos, sem a parte do preciosismo, eu sou, eu faço, eu quero, porque eu preciso. E outra coisa que é mais importante, meu Deus, eu sei que é importante, sim, todo mundo está aqui com as demandas, ah, eu vou para uma reeleição, não, independe, candidatos e deputados, nós temos, com certeza, aqui deputados, pessoas aqui são vereadores, eu vejo aqui que saindo candidato, aqui o vereador Gugu Bueno, com certeza, uma grande possibilidade, porque está fazendo um trabalho dele, exercendo sua função, os demais vereadores, o Misael, e que bom, tomara Deus que consiga se eleger, porque muito mais representatividade na cidade de Cascavel, é o que nós precisamos, mas assim, de uma maneira coesa, que represente a cidade mesmo, que merece. Eu não tenho dúvida do trabalho de vocês, e a população, nós só atendendo, porque, meus amigos, se Deus deu o dom, de nós estarmos eleitos, se Deus deu o dom, de nós podermos representar a população, nós temos que defender com unhas e dentes, com seriedade. Não adianta esse país passar por tudo que está passando, se não tiver, é o trabalho sério, voltado, é o cidadão, é o espelho, o retrato da população. Então, é a única maneira que eu digo. Não adianta também a população achar que vai fazer milagre, e parar também com assistência livre nesse Brasil, de achar que tem que só pedir, pedir, mas faça a sua parte. O que você está fazendo pela sua comunidade, o que você está fazendo pela sua região, é muito fácil transferir o problema. A pessoa fala, estou doente, meu amigo, mas para de fumar, para de beber, para de loucura, faça a sua parte, cura da sua saúde, faça uma caminhada, faça uma atividade física, pare de achar que todo mundo vai, agora estou com um problema, resolva, que resolva. Então, meus amigos, é o seguinte, quero terminar com uma frase do Augusto Cury, uma pessoa inteligente, aprende com seus erros, uma pessoa sábia, aprende com os erros dos outros, essa gestão tem que ser a melhor, fazer a melhor, se a outra errou, o problema, com certeza é deles, vão com certeza ter que ajustar contas, não só com o poder executivo, não só com o judiciário, não só com o Ministério Público, mas com Deus, acima de tudo, ou você faz o melhor, ou nem entra na vida pública, tenha a cara limpa, vontade e determinação, e faça o melhor, com dignidade e postura, não tem preço, andar de peito aberto, poder sair na população, e falar, eu faço a minha parte, faça você também, não tem preço. Obrigado, Sr. Presidente, valeu, meus amigos. Obrigado. Obrigado.